A equipe do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce, esteve presente no calçadão da rua Miguel de Castro, no centro de Caratinga, nesta quinta-feira, com o objetivo de destacar a importância dos corretores de imóveis na hora de realizar um negócio imobiliário. Além disso, a iniciativa visa conscientizar a população sobre a necessidade de contar com profissionais capacitados e ressaltar a atuação do Conselho na fiscalização de atividades irregulares. É a primeira vez que o Cresce Minas efetou essa ação do Cresce Itinerante aqui em Caratinga. E o objetivo desta ação é trazer para a sociedade, para o corretor de imóveis, o apoio ao corretor de imóveis e o esclarecimento à sociedade da importância do corretor de imóveis para uma negociação imobiliária. Uma vez que é prerrogativa do corretor intermediar. Qualquer pessoa que faça intermediação de imóveis não sendo corretor, não sendo corretor credenciado, ele é um contraventor. Então, quando você faz uma negociação de imóvel, seja compra, seja venda, seja aluguel com o corretor, você tem uma segurança, tem todo um respaldo jurídico, tem todo um respaldo técnico por tais para poder dar esse apoio certo ao cliente. O Cresce aproveitou a ocasião para enfatizar sua função na fiscalização e regulamentação da atividade dos corretores de imóveis. O Conselho trabalha para garantir que os profissionais estejam devidamente registrados e sigam as normas éticas e técnicas estabelecidas. Nós trabalhamos também na fiscalização não somente do exercício legal, quanto também na parte ética profissional, sabe? Tudo para proteger a sociedade desse mal profissional, evitar que eles possam cair na mão de estalionatários e até mesmo que sejam lesadas. São pessoas que estão aí, trabalharam a vida inteira para poder juntar o seu dinheiro e comprar o seu imóvel e muitas vezes podem cair na mão dessas pessoas. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente está, de certa forma, prevenindo, cuidando da sociedade para que tenhamos um município mais saudável no quesito da corretagem de imóveis. A gente faz a fiscalização, faz a autuação, monta-se o processo, caminha ao Ministério Público, o Ministério Público toma todas as providências dentro da Lei 6.530. A ação do Cresce e Caratinga foi bem recebida pelos corretores que trabalham na cidade e toda a região. Para mim é essencial isso que está acontecendo, queria agradecer muito ao nosso delegado municipal, Michel Cabral, o pessoal do Cresce que se dispôs a vir aqui para a cidade para mostrar realmente que é um negócio sério, que não é brincadeira, que isso aí demanda de muita responsabilidade. Você que quer vender o imóvel, que está tentando vender, você tem o Cresce, cara, faça, procure fazer para evitar que você tenha problemas e passe o problema para quem está comprando também. Então para nós aqui é de muita valia, eu como corretor estou muito satisfeito de estar participando desse evento aqui.